Música Fala aí pessoal, tudo bem? Tudo ótimo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hawking and Plays, dessa vez estamos aqui de volta Com a nossa série de Mundo Selvagem Velho, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a todo mundo Porque eu não esperava tamanho e reação Para essa série aqui, muito obrigado Gente, vocês me deixaram muito feliz, chegamos a 9 mil likes E eu fiquei, caraca irmão, olha aí Quem diria não? E é o seguinte velho Nesse episódio aqui, a gente já está começando com uns problemas Muito sérios, a gente precisa fazer umas paradas A gente precisa primeiro, fazer uma cama Porque está de noite, está chovendo Tem tudo para nós se ferrar aqui, tá ligado? E a gente precisa dar uma melhorada na nossa base aqui também Porque senão a gente vai morrer aqui que nem uns trouxas Tem como fazer porta já, fácil Assim, tipo, uma dora aqui Ah, sabia? Óbvio que não, né? Óbvio que não Nossa, velho Que santanagem para fazer uma porta irmão Ah, se eu for pegar essas madeiras diferentes Não dá para fazer a porta normal Dá para fazer essas burladas aí na lei Se bem que, ó Tipo, tem umas portas aqui, ó Por exemplo, de espruz Que dá para fazer na humildade Vamos testar, na moral mesmo Vem aqui, craft table, pá Ah não, dá para fazer a porta na humilda Então suave, ó Pronto Mikasa é sucaça E nuestra caça Está bem protegido pra cacete isso aqui, né? Tudo bem É o seguinte, nosso machado está quase no finalzinho, velho A gente vai precisar fazer mais um Já vou fazendo já Porque essas coisas, sabe como que é, né, mano? Já vem aqui, já E já torce para esse único flint aqui ser o suficiente Para fazer o Kinep de flint Aí, já foi, mule Ah, cara Eu fico muito feliz quando as coisas dão certo Vem para cá, crafting table É, não era aqui que eu também tinha pensado que o bagulho ia ficar Mas tudo bem Já vem aqui Já puxa aqui Já põe aqui Flint hatch Beleza Tá feito, velho E eu já fui me adiantando, velho E eu fiz essa flint shears aqui Só que eu descobri que como a ovelha é selvagem Não dá para tirar a lã dela com esse negócio, velho Mó saco De qualquer maneira, cara A gente vai ter que matar as ovelhas Filha da mãe, velho Eu esqueço desse negócio A gente vai ter que matar as ovelhas, cara Como está de noite Eu não vou sair de noite mais nem ferrando, querido Eu vou catar umas pedras aqui Que aí com as pedras a gente vai conseguir fazer a nossa fornalha E assar a carne delas E aí ser mais feliz na vida, tá ligado Ó, só que com essas pedras específicas, mano A gente precisa pegar e fazer mortar, velho Mortar é tipo areia e coisa Aqui, moleque Beleza Ah, tá Forma só uma Ótimo Ah, que raiva, mano Preciso de mais uma, velho E aí dá para fazer aquela famosa fornalhinha, né, velho A galera pediu muito o download do modpack Gente, eu não vou estar disponibilizando agora Porque tem muita coisa ainda que eu quero adicionar ou retirar Então provavelmente eu vou liberar isso aqui lá para o final da série, mano Tá, e ainda está de noite E, cara Vou dar um jeito de esquentar esses peixes aqui, na moral Porque eu estou preocupado com esse negócio, ligado Vou pegar umas madeiras aqui Ah lá, já veio um zumbi já para encher o saco Vem, sai daqui, ô viado Sai 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 Aí, boa Velho, inclusive deixa eu ver uma parada Eu acho que dá para a gente pegar a carne de zumbi e botar sal nela E deixar ela mais gostosinha, tá ligado Vem cá, é carne de zumbi e a gente pega sal e bota assim Ah, aí, ó Falei? Será que agora a grande questão é a gente ficar com hunger? É que a nossa fama está cheia, né? Mas tudo bem Tá, o seguinte, velho Agora que a gente tem a nossa fornalha Eu acho que uma das principais coisas é a gente fazer o nosso filtro Porque com o filtro de água A gente vai poder filtrar água e vai poder beber água E evitar que a gente fique aqui, né, uns trouxas morrendo de sede Eita desgraça Eita desgraça Sai daqui, sai daqui Vai, vai, vai Corre, moleque Corre, moleque Caraca, eu preciso fazer uma armadurazinha de madeira também para mim Porque senão o bagulho vai ficar tenso, velho Caraca, moleque Calma aí Calma aí Você, satanás Cadê você, satanás? Cadê você, satanás? Tá ali, ó Ó que desgraçado Tá entrando na minha residência, mano Tá, vou deixar esse bicho aí, mano Não vou nem mexer com ele, não Deixa ele quietinho aí Na dele Eu fico na minha Tá tudo certo Aliás, por que a minha fome não tá caindo, velho? Uma hora depois Tá, aparentemente a minha fome tava pulgada, velho E ela não tava descendo Não sei porquê Aí eu me matei E agora parece que Parece que Deu bom, tá ligado? É bom que a gente ganha uma estátua nova pra nossas mortes e tal Pronto Vai ficar a parede das nossas mortes, tá ligado? Ó, é o seguinte Eu tô fazendo um charcoal Porque pra gente fazer água filtrada, velho A gente tem que fazer esse charcoal filter, velho Só que a gente tem que ir atrás de cana-de-açúcar também, né, mano? Eu espero que tenha alguma aqui perto, velho Porque se não tiver Ó, provavelmente ali na praia talvez deve ter alguma, né? Porque a areia Eu espero muito que tenha alguma aqui perto, velho Porque se não tiver eu vou ficar bem chateado com esse negócio Na moral mesmo, velho Ah, ali tem, mano Ali bem na frente, velho Caraca, moleque Vai ser um caminho desgraçado pra chegar atrás dessas canas-de-açúcar, mano Esse pá não vai dar nem o grau pra gente chegar em casa Eita, olha só, mano Árvore de maçã, cara Aí sim, como é que eu pego isso aqui? Tem que pegar assim na humildade, mano Mas tá difícil pra caralho quebrar isso aqui Quebra! Tá, aparentemente não é assim que eu pego Vou pegar com machado? Não, também não é assim que eu pego Acabei de desperdiçar maçã Ok, eu já tô sem fome, velho Mas pelo menos a cana-de-açúcar já tá aqui com nós, velho Tá, o suficiente pra gente replantar e fazer um pouco de filtro Tá, se eu comer esse peixe cru, será que eu fico poiso, mano? Não, eu não fico Ah, bom e velho sushi, velho Que ótimo, maluco, na moral Mas a fome também, compensação, deve ser rápido que nem um caramba, né? Tudo bem, tudo bem Vamos mergulhar aqui Eita, eita, piranha Sai daqui, desgraça Sai! Caralho, velho Não vi essas piranhas chegando, não Nossa, velho Tá, eu tenho três corações Eu tenho que dar um jeito de fazer minhas coisas aqui Vamos lá Vamos com o carro Primeira coisa, vamos fazer os papéis Dá pra fazer aqui assim Que é isso que a gente precisa pro filtro Seis E ainda sobrou uma pra gente plantar Eu sei que uma é pouco, né? Mas é o que tem pra hoje Tá, filtro de carvão tá feito A gente precisa agora esquentar essas areias Pra fazer o vidro, velho Ó, esquenta aí Enquanto isso, mano Pior que eu não tenho mais uma, tá ligado? Queria esquentar esse peixe cru pra gente fazer um rango mais da hora Aliás, tem um zumbi aqui, velho Vamos comer essa carne de zumbi sal Ah, ela não dá Ah, que bom, mano Caraca, eu achei que ela ia dar hunger na gente Que ótimo, velho Bom, sinal que a gente tá abençoado aqui Porque a gente tá aí em cima de uma mina de sal E aí é mó fácil de pegar os bichos Tá, temos três vidros aqui Já vamos deixar esse peixinho esquentando Vamos pegar agora e fazer glass bottle Eu consigo tirar daqui? Nem ferrando, né? Então tá, vamos ter que vir pra cá E a gente aproveita e já planta a nossa cana de açúcar aqui Na humildade Pra cá cana de açúcar Ó lá as viadas me esperando, velho Vocês tão me esperando, só desgraçado Vai me esperar no inferno Toma aí, ó Ah, eles já passaram um ovinho de codorna aqui Salmon egg Olha o coquinha de ficha que tá pronta aqui Então suave Seguinte, velho Pra gente filtrar essa água aqui A gente vem aqui, ó Traga o bagulho no charcoal filter E aí ele forma essa água filtrada Aí a gente toma aqui E não temos hunger mais Mas, mano Olha o tanto de charcoal que a gente gasta, tá ligado? Então a gente vai precisar cortar um monte de árvore Aí, ó Nossa, a sede praticamente nem encheu ainda, velho Tá, vou ter que cortar umas árvore aqui, hein, mano Queria falar nada não Mas vai precisar de charcoal Para um caramba Aliás, velho Vou aproveitar que tá de dia E eu vou atrás das ovelhas Ah, aliás Eu quero ver se dá pra fazer uma parada aqui, velho Calma aí Vem aqui, faz assim Ah, não dá, mano Não dá pra fazer armadura de wood, velho Ó, dá pra fazer mud chest plate Fur chest Hide chest Mas madeira não dá Hardened leather chest Interessante Tá, então a gente vai ter que se virar com o que tem agora, velho Tudo bem, né É o que tem pra hoje Vamos lá que a gente precisa se alimentar, cara Não podemos ficar assim, não E a gente precisa de um lugar pra dormir tranquilo à noite Caraca, olha só Água viva, velho Opa, esse peixão aqui vai dar salmão pra nós Vem cá, peixão Por favor Por favor, que não venha coisa Que não venha piranha Que não venha piranha Pegou um peixe Pegou um peixe Aê, moleque Tá Ovelhinha Vem pra cá Eu tenho que matar essas ovelhas com cuidado Porque senão vê o bando delas Aí enche o nosso saco, tá ligado Vem Tomar cuidado pra não acertar esse outro bicho aqui Que é a vaca Olha, olha lá Ali tem um bando, velho Se eu acertar uma ali Elas vão começar a todas quererem me matar Ó, ali tem um esqueleto Mas tem uma ovelha Eu não sei se eu Se eu Tento a sorte ali ou não Ai Caralho, o bicho já começou a atacar eu Que desgraça, mano Tá, é a última que eu tenho que matar Vem 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 Peguei Não 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 Caralho, cheguei em casa Cheguei em casa, viado Cheguei em casa, viado Vai, 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 vai Pula Caraca, acabei o coração, velho Vai, 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 vai Desgraça, vai, desgraça Vai Cheguei em casa Cheguei em casa Calma aí Zumbi em casa Vai, 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 vai Tô a salvo, moleque Vou com o carro Vou botar esses bagulho aqui pra esquentar, né Aí a gente recupera a nossa vida E fica tranquilo, velho Vou botar um monte de porta aqui Aí, ó Já fica com o bagulho aqui Mas Eita, cacete Caralho Sai daqui 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 Caraca, velho Da onde? Puta que Caralho Que susto da pega, mano Come esse bagulho aqui e recupera a vida Pelo amor de Deus, mano Deixa o portinho aqui, mano Caralho, meu irmão Bom Pelo menos nossa vida tá recuperada Né Vamos com calma agora Tá O ruim é que meu machado tá pra acabar, velho Quanto que tá de habilidade isso aqui Nem tem como saber, né 3H Então Eu vou ter que torcer pra Que com uma machadada D Aê, beleza Vai ser o suficiente pra fazer a cama, velho Aê, boa, moleque Vamos fazer essa cama, tio Vem Aqui pra nós Agora a gente tem a cama, cara Ô, na moral Ô, na moral Que sufoco do caramba, velho Sério Vamos botar a cama aqui Aí, ó Vamos dormir do lado da fogueirinha Eu espero que a minha cabeça não bugue em cima E eu morra, né Ah O que que eu já falei? O que que eu falei? Tudo bem A gente tá com bastante comida Tá tudo suave A nossa fogueira aqui é praticamente infinita também, né Eu nunca vi ela acabar Tá Vamos precisar É bom a gente dar uma produzida a mais no carvão aqui, né Porque Aparentemente a sede é mais importante do que a fome, velho Nossa, a cana-de-açúcar tá crescendo da maneira mais lerda do Brasil Obviamente, né Vamos tentar dar uma explorada pra cá Ver se a gente acha mais cana-de-açúcar, cara O esquema é ir seguindo esse rio aqui E ver se a gente acha algum Se a gente não achar A gente vai ser obrigado a tomar água zoada mesmo Ó, ali tem mais cana-de-açúcar, velho Mas só tem uma, tá ligado? Eu espero que nenhum bicho me mate Enquanto eu tenho que atravessar esse belíssimo oceano Mas aparentemente não tem ninguém, velho Então eu tô suave Vem pra nós, cana-de-açúcar Só duas, velho Caraca, mano Eu preciso de muita cana-de-açúcar, velho Como é que eu vou conseguir tanta cana-de-açúcar assim? Na moral mesmo Ah, ali tem mais uma Que bom, velho Caraca, que bom Tomar cuidado com esse lugar morto aqui Porque, né Esse pau vai ficar cheio de imóveis isso aqui logo Eita Ah, não Eraia movediça Cava aqui, mano Eita Ferrou Ferrou muito Mas ferrou em geral, velho Socorro, mano Caralho Eu nunca tinha visto uma areia movediça desse jeito, velho Tampa, tampa, tampa Aí, parou Caralho Que loucura, velho Olha lá, mano Leão Caraca, que da hora, velho Esse modpack tá muito da hora, velho Na moral Tá, a gente começou a passar sede, velho Dá o tempo, eu acho, da gente voltar pra casa Ai, ai Começa a tomar dano Que nem um trouxa Mas peraí Eu acho que se a gente beber água impura Dá pra matar um pouquinho da sede Ela é tipo Ela é tipo comer carne podre Aí, ó Você fica zoado, tá ligado Mas pelo menos para de tomar dano Vamos fazer rapidão aqui os negócios Cadê? Vem pra nós Faz papel Ai, não vou ter papel suficiente É, minha gente Parece que vamos ter que ficar com sede por um tempo Vamos comer essa carne aqui E recuperar a nossa vida, velho Que é o que tem pra hoje Tá, já que não vai ter papel, velho Vou plantar todas essas canas de açúcar aqui Não tô nem aí, velho Quanto mais, melhor, velho Na moral Torcer pra isso aqui crescer o mais rápido possível Porque se não crescer A gente tá muito ferrado Ó, como o nosso machado tá pra acabar, cara Eu quero fazer um machado novo Vamos atrás de gravel Ó, ali tem bastante E já tem uns salmões ali pra gente matar também E já pegar boa parte da comida deles Vem pra cá, tio Ah, acabou, velho Que droga Tá, vamos pegar gravel, então E o resto é resto Caraí Subi no molfinho, viado Não Golfinho, filha da mãe O bicho deu marcha ré Pra me matar Você tá louco, golfinho Ó, volta aqui Caraí Que eu tô envenenado, mano Ah, espiranha Espiranha desgraçada Ah, essa raia aqui é muito louca, velho Aí, ó Comecei a tomar dano de sede de novo Vamos tomar essa água impura mesmo E torcer É o que tem pra hoje Aproveitar que a gente tá com sal Vamos fazer uma carne zumbi aqui muito louca Que a gente já dá aquela comida, né Já dá uma alimentada melhor Vou fazer mais um machadinho Tá, agora que a gente tem um machado novo, velho Vou começar a catar madeira aqui Porque a gente pode começar a expandir a nossa casa, né E além disso, vai dar pra fazer os bagulhos do Tinkers E não ficar dependendo mais desse machado de flint escroto aqui, velho Vou quebrar essa crafting table aqui Aí a gente faz a crafting table do Tinkers Aí aquelas coisas básicas do Tinkers Que todo mundo conhece, velho Eita, agora que eu percebi, velho A gente tá passando um calor desgraçado lá dentro Também a gente tá do lado de uma fogueira Que tá acesa 24 horas por dia Não sei como Pela força de Jesus, sei lá Tinha como ser diferente, né, velho Vem Cata aqui Vou até dar uma nadada aqui Pra dar uma refrescada Porque não tá fácil não, hein, gente Caralho Eita, desgraça Cadê a piranha? Cadê a piranha? Cadê a piranha? Cadê a piranha? Cadê? Cadê você? Cadê você? Vem pra cá Cadê você, desgraça? Cadê você, satanás? Bom, a piranha desapareceu, velho E as canas de açúcar não tão crescendo, mano Que desgraça Pô, na moral Vou mudar minha cama de lugar aqui Porque eu tô quase morrendo Além de ficar com a sofróbica, né Porque não tá fácil não, viu, gente Tá, é o seguinte Vamos testar, velho Vamos ver se a gente consegue fazer uma picareta de pedra Pegar esse molde aqui Fazer mais uns moldes Eita, diabo Eu tô com muito calor, mano Caralho O louco, olha a aranha ali Zoado, nossa Haha, que da hora Ih, ela trocou uma espada Ih, rapaz É aqui mesmo É aqui mesmo que eu Ai, droga O que que eu parei de pular? Não entendi É aqui mesmo que eu vou, meu Caralho Tô de mob zoado ali, velho Tá tudo bugado esse negócio Ah, a espada desapareceu Safada Tava me enganando, né Otário Eu tô passando muito calor dentro da nossa caverna, velho E eu acho que eu sei o porquê, mano Se pá, já começou o verão aqui Ou seja, já tá ferrado, tá Só isso que eu queria falar Ah, mano O que que é? Qual que é o problema? Ah, pô O bicho tava aqui Tava aqui e eu não vi, mano Que desgraça Pô, quer dar uma comidinha na humildade aí, mano Come essas frutinhas aqui Pra pelo menos eu recuperar a minha vida Tá, é o seguinte, velho Vamos lá Vamos testar Ó, a gente bota uma rock aqui Não acontece? Nada Ok Agora e se a gente botar uma cobblestone, velho Eu tenho mortar? Tenho mortar Tá, suficiente Tá Cabeça picareta, cobblestone Como eu te amo Finalmente, velho Caralho, meu irmão Achei que a gente não ia conseguir Vamos fazer tudo de pedra, mano Caralho, custou dois, mano Agora que eu ouvi Eu não tenho mais mortar, não Tá, a conexão vai ter que ser de flint, velho Tô nem aí Conexão faz de flint mesmo E problema o meu Aí a gente vem aqui Cabeça Ombro Joelho e pé Ah, moleque Temos a nossa picareta Assim, ela não é tão melhor que a outra picareta Mas pelo menos ela vai durar um pouco mais, acredito eu E agora só falta um mauzinho, né, velho Pra gente poder colocar nossas coisas Aí sim, tio Olha só Hawking Gameplay sobrevivendo Sem muitos problemas Tirando o bug da fome que deu ali no começo Mas é isso aí, gente Agora que a gente já tem o Tinker A gente já pode começar a dar uma evoluída nessa série Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui Se você gostou, não esqueça de deixar seu like Se comentar o seu favorito Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí Pra estar acompanhando mais episódios de Mundo Selvagem E é isso aí, gente Um grande abraço a todos vocês Até o próximo episódio do Hawking Gameplays E tchau 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 Tchau